Oi galera, tudo bem? Tô começando aqui mais um vlog, eu estou bem, graças a Deus, melhor agora. Galera, hoje eu tô aqui com o meu cachorrinho, o Oz, é ele mesmo. Gente, vocês nem sabem, o meu cachorro que é o Oz, ele está com dor de ouvido. Eu acho, eu acho que ele tá, o ouvidinho dele tá inflamado, mas agora a gente tá indo no veterinário com ele e minha mãe que vai levar nós, né? Então, ó gente, roda a vinheta, já vai deixando o like, se inscreve no canal e aperte sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo meu, tá? Então, roda a vinheta! Já vou colocando aqui meu cinto, né, de segurança, porque tem que ter segurança primeiramente, é claro que sim. Minha mãe já tá colocando o cinto no Oz, né, que tem que ter o cinto primeiramente. Então, eu vou colocar o cinto aqui e quando a gente já estiver na estrada, que é aqui pertinho, né, aí eu começo a gravar de novo. Então, gente, então acompanhe com nós, viu? O Oz já tá ali, ó, tudo preparadinho, tudo ansioso. E o cinto, né? Já coloquei o cinto aqui já, né? E o Oz também. E o Oz também. E a gente ainda não tá na estrada de ir. Quando chegar na estrada, eu vou filmar pra vocês. Então, ó, ó, vou contar até três e a gente já vai tá lá na estrada, quer ver? Um, dois, três. Gente, vocês devem tá se perguntando, Léo, cadê sua máscara? Gente, agora que eu fui perceber que eu, minha mãe, tamo sem máscara, E agora a gente vai ter que ir lá pra casa. A gente já tá aqui em casa, na verdade. E agora minha mãe vai lá e buscar, né? Porque eu não vou sair do carro de novo. Minha mãe que vai buscar máscara, gente. Gente, vocês não sabem, eu cheguei aqui em casa de novo Pra gente pegar máscara que eu, o Oz, né? Oz, esqueceu sua máscara e minha mãe também. Tô brincando, gente. O Oz não tem, não usa máscara não. Mas agora a gente vai lá buscar máscara. E é isso aí. Gente, agora sim eu tô com máscara. Minha mãe também já tá com máscara. E agora a gente pode dar continuidade. Gente, já tá tudo preparado. E olha só que tá ali. Oz, Oz, o Oz. Ui. Ele já ali tá sem máscara, gente. Então agora a gente pode dar continuidade no vídeo. Então quando a gente já estiver na estrada ainda, Que não é muito longe a estrada, Que eu falo assim, quando o carro já estiver andando mais, Eu continuo gravando pra vocês, viu? Oz, como você tá? Você tá com o dozinho no ouvido? Fala pro pessoal. Fala, gente. Eu tô com o dozinho no ouvido. É, saiu, gente. Você não quer papo, não. A gente já tá aqui na estrada, gente. Indo pro veterinário. E quando nós chegar lá... Quando chegar lá não, né? Gente, Oz, você tá com o dozinho no ouvido, é? Fala pro povo. Eu tô com o dozinho no ouvido. Oz, Oz, você tá ansioso, tá? Tá com o dozinho no ouvido? Dá oi pro povo. Para de ignorar eles, rapaz. Para de ignorar eles. Oi. Então, gente, aproveitando que a gente tá aqui, É... Eu vou... Falar o que tava acontecendo com o meu cachorrinho, O que tá acontecendo com o meu cachorrinho. Meu cachorrinho tava comigo, né? Brincando. Aí ele começou a se coçar bastante, muito. Meu cachorro não é de se coçar. Aí ele tava coçando bastante, bastante. Minha mãe falou, pronto, agora ele tá com pulga. Aí, na minha intenção também, ele tava com pulga. Aí minha mãe levou ele do... Do pensamento. É, do meu pensamento. Aí eu levei ele no pet shop pra dar um banhinho. Quando ele chegou em casa, eu fui dar um beijo nele aqui na testa. Do lado da orelhinha dele. Não sei se é esquerda ou da direita. Mas... Da esquerda. Mas tava com cheiro muito forte, gente. Muito forte mesmo. Aí eu falei com a minha mãe. Falei, mamãe. Quer chamar minha mãe de mamãe? Eu falei, mamãe. Tá com cheiro muito esquisito. Aí minha mãe foi procurar saber no Google, né? Aí até que ela viu que pode ser uma bactéria. Um fungo. E... Aí nessa que minha mãe passou o lencinho. Aí ela viu que não adiantou nada. Aí minha mãe foi lá no zap. E falou com o doutor do Osses. Que é o doutor... Cláudio. Que, gente, é um doutor que eu confio muito. Ele sempre cuidou do Osses. Aí minha mãe falou com ele. Ele falou que poderia ser fungo ou uma bactéria. Então, por isso que a gente tá aqui na clínica veterinária. Pra ver o que é, né, Osses? Vem cá falar pra eles, hein? Vem cá dele, Osses, cuidando. Osses! Osses! Oi, papai! Olha o Osses, tá bem ansioso. Né, Léo? Osses! Gente, agora a gente vai ver o que o Osses tem, né? Já tô aqui com a pastinha dele. Aqui que é o documento, a vacina. Daqui da clínica, né? Uhum. Tá tudo em dia, tudo direitinho, né? O cartãozinho dele de vacina, né, Léo? Então, gente, aqui é a clínica que a gente vem. A gente já tá aqui com o Osses. Ele tá muito ansioso. Você que vê... Ih, ó, sai daí, rapaz. Tá tirando o cara. Não pode, então bora. Vamos. Olha o que é. Nossa, gente, surgiu já aqui. Olha como é que tem moso mesmo. Também lavou esses giz. Olha como surgiu. Então, gente, a gente já tá aqui. E nós tá esperando o Osses entrar lá pra... Né, pra passar na consulta. Pra ver o que tem na orelhinha dele, né, gente? É, por favor. Olha que legal, Léo. Tem álcool em gel, ó. É pra cachorro? Álcool em gel. Não, né? Tá tudo conduzando. Que legal. Deixa eu ver a foto aqui. O que ele tá pesando? 3 quilos e 300 gramas. Olha, ele quer se tá com saco. Tá pesado, hein? Põe a touquinha nele. Põe a touquinha nele. Põe a touquinha. Está com a vidurinha. A vidurinha, gente. Ele usou uma fraldinha pra não mijar no carro. A gente colocou uma fraldinha nele pra não fazer xixi no carro. Põe a touquinha nele pra não fazer xixi no carro. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Gente, mas engraçado que ele tá fazendo xixi, mas só que ele tá fazendo xixi na fralda, gente, põe os dedos no céu. Porra, está passando já. Não, 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 não. Não, 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 não. Gente, agora o doutor disse que vai dar injeção no meu carforino. E ele tá com um acro, né, que... Um fungo, né? É mesmo acro desse lado e fungo desse lado. Não acro nos dois. É, nos dois. Mas só que esse daqui também tem fungo. Esse daqui não tem fungo, então é... Diz que dá no próprio cachorro. É, dá no próprio cachorro. Só que ele tem um problema, que pode pegar pela coceira que ele coça aqui, ó. Pode pegar acro e bactéria, que é uma bactéria. Então, por isso que ela vai dar mais receiozinho, né, pra ele ficar melhorzinho, pra ele não se coçar, gente. É muito importante, senão pode dar, dar mais água e transformar em uma coisa pior. Agora, Arthur, a... Qual o nome dela? A doutora. Doutora Rafaela. Rafaela. Rafa vai clicar na vasilha aí, pra ele parar de se cuspar. Segura aí o pote, vamos lá. Aqui o menino tá forte, pronto, tá bom. Pronto, tá bom. Prontinho, agora a gente vai me sentar pra casa, se quiser colocar a boquinha dele, e a colher. Não? Colher a colher? Você vai ler pelo meio? Não, não. Então, não faz o outro. Tá mais agitadinho já. Então, gente, peguei aqui a receita do meu cachorrinho, que tem que dar os remédios pra ele. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E, gente, muito aceito pro seu cachorrinho. Toma cuidado com as orelhinhas dele, pra não dar alguma bactéria pra entrar, né, se não incomode o seu cachorro. Então, gente, esse foi o vídeo. Um beijão, deixa o like, se inscreve no canal e aperte o sininho das notificações. Assim, vocês vão partir de um vídeo mental, legal? Um beijo!